O mix tá com nós, nós tá sem feio, atropelando a concorrência mesmo Na zona sul e na zona norte, os menino é o toque Na leste e na oeste, os menino é o toque Tome-lhe grau, vai, tome-lhe corte Tome-lhe grau, vai, tome-lhe corte No peão de meia-meia, to pesadão de lacoste Tome-lhe grau, vai, tome-lhe corte Se o jet fosse camisa na cintura